Dicas para Violinistas E ativa as notificações para receber todas as notificações Assim você é avisado sempre que tiver um vídeo novo no seu aplicativo do YouTube Faça parte do nosso grupo do Telegram No Telegram aqui embaixo tem o link Ou se não tem o vídeo aqui no canal Grupo do Telegram tem o link lá para você entrar no grupo do Telegram Uma vez por semana pelo menos eu posto um conteúdo exclusivo só para o pessoal do Telegram Faço uma pesquisa lá dentro do grupo Vocês querem saber sobre isso, isso e isso? O que vocês querem saber? Aí eu vou lá e produzo um vídeo ou um texto ou uma mensagem de voz Alguma coisa relacionada com o que o pessoal quer saber exclusivo para lá Esse conteúdo não sai em nenhum lugar mais, tá bom? E também sempre tem algum conteúdo exclusivo que eu posto no meu Stories do meu Instagram Se você quer também conversar comigo pode ser por mensagem do Instagram Ou aqui nos comentários dos vídeos aqui Escreva sempre um comentário novo Não escreva uma resposta de comentário Porque senão fica difícil de eu poder responder para você, tá bom? Vamos lá então Ricardo, eu estou tocando e raspo em outra corda Eu vou tocar Quando eu estou tocando na corda Lá eu raspo muito na corda Mi Ou eu raspo na corda Ré Como que eu posso melhorar isso? Então presta atenção, não existe fórmula mágica Tá bom? Não existe É treino diário Consistência no que eu vou te falar É pegar isso que eu vou te falar E fazer durante 520 dias 2, 3, 4 minutinhos Todos os dias Com muita calma Tá bom? Não existe fórmula mágica Para de querer muita gente Ah, e como que eu faço para não... Espera que eu vou falar uma fórmula mágica Não existe, gente É com muito trabalho É consistência no trabalho e no treino Tá bom? Bom, você está raspando em outra corda? Primeira coisa que eu te falo Olha para o arco Então não queira arrumar a sua raspada em outra corda Tocando coisas difíceis Primeira coisa Tá bom? Toca a corda solta Corda solta Certo? 10 vezes corda Lá 10 vezes corda Ré 10 vezes corda Mi E aí fica olhando para a sua corda Mas o que é o problema? Por que as pessoas raspam em outra corda? Porque tem a altura do cotovelo Então aqui, se eu estou na Lá, o cotovelo está aqui Se eu estou na Mi, o cotovelo está aqui Lá, Ré e Sol O cotovelo nunca vai ficar mais alto do que o ombro Tá bom? E o cotovelo sempre fica mais baixo do que o punho Nunca mais alto do que o punho Ok? Mas, para as cordas, você tem que entender que tem A altura da corda Mi A altura da corda Ré Lá, 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 Lá Desculpa A altura da corda Ré E a altura da corda Sol Outro motivo que pode estar acontecendo de você estar raspando É que você está usando muito arco, né? Então tem o vídeo aqui como não entortar o arco Como usar o arco inteiro Procura esses vídeos aqui no canal Como usar o arco inteiro Dicas para Violinistas Vai aparecer na busca, tá bom? Mas, vamos lá O que você vai fazer? Exercícios para a altura do cotovelo Pega lá Chocolate quente O ritmo, né? E faça uma vez na corda Mi Uma vez na Lá Com muita calma E muitos dias E muitas repetições É isso que vai treinar A memória muscular Do seu braço Da sua mão Para ficar um dia aqui e fazer Sobe para Lá Opa, que bom, não raspou E vai de novo Fez dez vezes? Faz a Ré lá Ah, tá bom Já fiz cinco, dez dias assim Agora vou aumentar a região do arco Opa, está raspando? Então presta atenção Se está raspando Você está mexendo o cotovelo Você tinha que mexer só aqui É esse o exercício que você tem que fazer Ah, Ricardo, que exercício mais besta? Pois é As pessoas querem fórmulas mágicas Não existe, gente É com treino, dedicação e esforço diário Não adianta você fazer isso aqui dez vezes em um dia Ou cinquenta vezes, cem vezes em um dia E achar que você vai ficar bom Não É durante quinze, vinte, trinta dias Todos os dias É isso que te deixa bom É essa disciplina É esse esforço É essa consistência Tá bom Então faça isso Depois você vem aqui E me conta qual foi o resultado O segredo é Treinar devagar Presta atenção no seu braço Se ele está fazendo o movimento correto Assista os vídeos De como usar o arco inteiro Que tem aqui no canal Depois você vai Começa com um pouco o arco Vai aumentando o arco E treinando as cordas soltas Ensina o seu braço A altura da corda Lá A altura da Mi A altura da Ré A altura da Sol E aí ele não vai errar mais Você pode daí depois Pensar em notas Pensar em músicas Que você vai tocar E o seu braço está treinado Para tocar na corda Mi Na corda Lá Na corda Ré Na corda Sol Ok? Esse é uma dica Que se você fizer Eu tenho certeza Que você não raspa mais Se você fizer Com consistência Tá bom? Não vem depois falar Ah eu fiz Fez dois, três dias E não teve resultado Ótimo Não vai ter mesmo Tá bom? Depois você volta aqui E conta pra mim o resultado Ou no meu Instagram Arroba Ricardo Sander Ok? Muito obrigado E até o próximo vídeo